Ah, achei que ele tava vindo Bati, bati, bati nele, bati nele, tá sempre, tá sempre Bati ele de novo Ele não pega, ele não pega Valeu! Você pega? Você vai? Oh, achei que você ia, achei que você ia Caralho Caralho! Primeira vez que eu acerto isso aqui 113